e jogar no gamepad é vantajoso igual jogar no emulador meu parceiro fica no vídeo do fra fra aí e tira suas conclusões só vão salve rapaziada frágil aqui para mais um vídeo daquele jeitão tomando aquele cafezinho insano o segredo do capa é o cafezinho meu parceiro a baseada deixa o like não não se esqueça o like é muito importante ajuda muito pra falar se você gosta do fra fra arregaça no like doidão regaça no like e rapaziada eu criei um canal é de live agora cara se você gosta da gente então vai lá vou deixar o link aqui ó na descrição e fixado no comentário cara só você ver os comentários você vai ver o link lá clique em cima do link meu parceiro se inscreva no canal ativo sininho e só vamos vai ser só mitada daquele jeitão viu o canal na disney eu não liguei o scanner mas uma vez esqueci doidão peraí doidão peraí Tô tenso aqui porque eu tô buscando o carinho. Rapaziada, lá no Facebook da Gamepad Brasil vai ter uma promoção insana, insaneira, de verdade. Porque o seguinte, Black Friday chegando, os Gamepad também vão ficar no preço gostosinho no azeite. Então, você que tá com vontade de ter um flight faz tempo, cara, aproveita a oportunidade agora, cara. Vai por mim, aproveita a oportunidade agora que o preço vai tá gostosinho, entendeu? Pra você adquirir o seu flight, cara. Esse Gamepad aqui. E lembrando que se você quer ganhar um desse aqui, ganhar no Facebook da Gamepad Brasil, tá rolando um sorteiozinho lá. Vai lá, vai lá, doidão. Se inscreva e boa sorte, cara. Boa sorte. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Todos os três ganham o Gamepad. O segundo lugar é o GameC, o terceiro é o Ipega, bacanão, que é mouse, teclado. Então, aproveita aí, meu parceiro. E arregaça, doidão. Bom, vamos pra partida aqui, vamos comentar mais ou menos. Rapaziada, ó, você sabe que eu jogo no Gamepad, eu só jogo no Gamepad. Qualquer vídeo meu aí que você for ver, eu tô jogando no Gamepad. Eu tô até devendo um vídeo jogando no Octopus, cara. Muita gente fala, ó, Jola, por que você não joga no Octopus, tal, não sei o quê. Rapaziada, é muito bugadão, velho. Você entendeu? Eu vou jogar, porque eu quero mostrar, eu quero fazer vídeo pra vocês jogando nesses Gamepad, nesses Gamepad diferentes. Então, no seu Flydig, tá ligado? Quero usar o Octopus pra vocês terem a noção de como eu jogo, como que é a movimentação e tal. Será que minha movimentação é por causa do Flydig e tal? Então, tipo, eu quero tirar suas dúvidas, assim, todas essas paradas aí. Eu já joguei no Octopus, tá? Instalei, joguei, cara. Eu vi que, assim, algumas dificuldades eu senti dificuldade pra caramba. Por conta dessa movimentação, cara. Dessa movimentação que é lá, é mais lento, sabe? Mas, tipo, cara, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Vou fazer o melhor HUD lá possível que eu conseguir. Por isso que, tipo assim, não é do dia pra noite. Ah, eu vou instalar o Octopus agora e vou começar a jogar GG's. Tem aquela sensibilidade gostosinha pra subir aquele capinha gostoso. Tem todo aquele procedimento. Então. Rapaziada, aqui tá no vídeo e não deixou o likezão. Já arregaça no like, doidão. Já arregaça no like, doidão. Rapaziada, eu acho que o vídeo é muito parado, assim. Sem... Ao vivo, cara. É ruim demais pra comentar. É como se estivesse em live, né? Jogando com a galera e tal. Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Opa. Um noob aqui. Tá só, é? Coitado, não tinha nada. Coitado, tá na Disney, tropa, aqui. Rapaziada, a questão de movimentação no gamepad. Cara, é costume. Eu sinto que... Quando eu tô sem a melee na mão, que é a arma... A faca, a espada, a panela e tal. Eu sinto que a movimentação fica um pouco mais agarrada. Quando eu coloco a melee na mão no gamepad, cara, parece que a movimentação fica um pouco mais... Flui mais, sabe? Depois, tropa, eu quero passar umas dicas pra vocês de... É de... Rotas, tá ligado? É muito importante, cara, pra você subir na rank e tal. Ter umas rotinhas bacanas e tal. Saber as rotas certas e tal. A movimentação, andar sempre em couve. Agora, rapaz, cadê o gelinho da cidade aqui? Não acham um gelinho, meu amigo? Acham, cara? Agora sim, papai. Parece que tá só... Mano, eu tô solo versus squad. E você só acha a cara só, meu irmão. Hum, gelou-se. Gelou-se, cara doce. Mano? Esse cara pulou aqui pra direita, velho. Vai, doidão. Tá caro, doida. O gelo ele tem. Se eu matar ele em cima pra subir vai ser complicado. Ah, velho. Tô de baixo pra cima, mas o capodão aqui sou eu. Se o cara conseguir dar uns capa desse insano... Ai, meu capinha, fra-fra. Ah, você é muito capudinho. Você acertou meu capa de baixo pra cima. Era eu que tinha que fazer isso com você. Ai, meu capa, mano. Quem me pede é um fly digitado. Todo mundo já sabe. Em todos os vídeos eu falo. Cara, não é a melhor hipótese aqui, mas... Vou pegar essa tirolerda aqui. O quezinho? Mano, fica difícil achar a cara assim, viu? Rapaz, tô rodando, 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 rodando em nada, mano. Dois mil anos depois. Partida chata dos infernos. Partida chata dos infernos. legal bem louco vamos tentar pelo menos dar um boiá aqui eu sei que esse vídeo não vai ficar tão longo cara fica paradão demais mas cara isso aí mano não tem o que fazer vou tentar deixar ele bem melhorzinho na edição aqui no vacilo eu peguei um a 4x ali no último vacilo eu peguei o capacete do cara sem tampa um gelinho só o da misericórdia e agora que eu parei que tá baixo demais ai ai quase que me lasco mas é ao vivo por isso que eu tô falando pouco eu tenho que me concentrar opa tá dentro aqui logo por dentro da casa para chegar papando logo ai 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 vai vai que é isso? Rapaziada, essa configuração nova minha tá, ó, tá absurda mesmo, é sempre que eu falo assim, cara, o Rush tem que ser, porra, Frozen, é na hora do, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, corre, porra, veio os três em cima de mim, viado, é, pegou no susto, rapaziada, deixa o likezão, break this down, cause we're golden, yeah, break this down, cause we're golden, yeah,